A paz esteja contigo. E com o senhor, mestre. Seu barco pode me levar, Simão? Claro, mestre. Diga-nos alguma coisa. Fale, mestre. Fale. Fale conosco. Jesus, fale conosco. Certa vez, dois homens foram morar no templo. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim. Oh, Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, desonesto e imoral como os outros homens. Também te agradeço porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo duas vezes por semana e te dou a décima parte do que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no próprio peito e dizia, Senhor, tem piedade de mim, sou um pecador. Afirmo a vocês, foi este homem e não o outro que voltou para a casa de bem com Deus. Porque aquele que se engrandece será humilhado. E aquele que se humilha será engrandecido.